Música Olá galera, voltamos com mais uma videoaula Hoje nós vamos falar sobre headset Bom, acho que vocês estão percebendo Não tem mais aquele zoom, aquela voz de robô A voz está bem nítida Comprei um novo e amei Então é assim O anterior, as gravações Era esse aqui Eu tenho a imagem dele Era esse aqui Algumas pessoas me indicaram ele E eu comprei Comprei faz um tempinho já Ele estava, eu paguei R$39,90 Comprei até no shopping aqui da cidade Eu não gostei Porque eu gravava E ficava aquele Aquele mau contato E ficava uma voz estranha E ele também não durou muito Porque ele parou de funcionar Um lado dele, não saia som E depois o microfone também não funcionou mais Ele está aqui para me jogar ele no lixo Então é assim Eu não recomendo Se você quiser comprar Você vai pagar barato nele R$39,90 Mas eu não recomendo Agora, um legal Que eu comprei ele ontem Que me indicaram Que é perfeito E é esse que eu estou fazendo A videoaula É esse aqui Não é esse aqui não Esse aqui é o anterior Que aparentemente pensei que era bom Para algumas pessoas Eles funcionam Não tem aquele ruído Mas para mim não funcionou E eu não indico Agora é esse aqui Esse daqui Foi o que eu comprei Ontem Que é o que eu estou usando agora Tá O valor dele é R$99,90 Tá Ele é mais em conta Do que os outros de R$200,00 R$300,00 R$400,00 Eu fiz uma pesquisa de vários Eu queria um bom E não tão caro Para não investir tanto Então eu fui numa loja aqui De Blumenau A Blue Collar Tá E comprei lá A moça ainda me deu um desconto Ele ficou por R$84,92 Na internet vocês acham mais barato Eu acho que tem um site Da Kabum Que está R$54,00 E alguma coisa Só que tem fretes Tá Então eu Não Eu preferi comprar aqui mesmo Então é assim galera Compensa É muito bom Tá Deixa eu só pegar o modelo Para passar para vocês aqui Que quiserem comprar também Eu indico para vocês Que é muito bom mesmo Ó Esse daqui é o Philips O modelo dele é o SHM1900 Gente Vocês podem comprar Sem medo O som é maravilhoso Eu amei Em vista do anterior Que eu tive Olha Dava até de tristeza Então é assim Eu indico Para você que está na dúvida Faz vídeo aula E não sabe qual headset comprar Pode comprar esse Sem medo Tá Só que é claro Às vezes para mim Ele ficou bom Às vezes fulano não gostou Mas é assim Eu gostei E o meu computador Era problemático De ficar aquele ruído horroroso Se é uma vídeo aula É um som horrível Então galera É isso a dica de hoje Foram esses que eu utilizei Então eu posso falar Mas esse da Philips É muito bom Pode comprar sem medo Tá Espero que vocês tenham gostado da dica Você que está procurando um headset Que não seja tão caro Tá Então vocês podem estar utilizando ele Então curta a nossa página Gostou Coloca o nosso vídeo como favorito Comenta Se vocês querem novas vídeo aulas Peçam Que eu É bem corrido Mas eu irei estar fazendo para vocês Então galera Não esqueça de se inscrever em nosso canal E curtir a nossa página no Facebook Então é só isso Obrigadão galera E até mais Fui